Então quer dizer que foi tudo um complô contra você? Com todo o cinismo característico dele, o Aníbal admitiu ser o autor da sabotagem do meu projeto por motivos pessoais. Pra atingir esse objetivo, ele deve ter gastado uma fortuna considerável. O que falta ao Aníbal são os grúpulos e o que lhe sobra é dinheiro. Mas não vou me acovardar. Eu deixei claro pra ele que isso não vai mudar nada os meus planos. Eu vou para o exterior para buscar apoio financeiro para fazer o meu filme. Fico muito feliz que não tenha se deixado vencer. Guzmão, o problema é que agora eu fui desfalcado. Eu vou ter que dispensar seus serviços. Eu entendo. Comigo não tem que se preocupar. Eu vou te dar um mês de salário e pode contar com uma boa carta de recomendação. Tá, é muita gentileza sua. Se precisar de alguma coisa, não hesite em me contatar. Obrigado, Guzmão. Saúde. Saúde.